Olá, você que comprou um HT Biofing, um IAES, um Kenwood, um HT Motorola, enfim, um HT qualquer aí, né, Dual Band, o VHF, o VHF, ó, segue a nossa solução aqui, ó, é uma antena dipolo, tá, suporta até 15 watts continuamente, tá, pra uso aqui em torres, ó, igual tá aqui, ou você instala na sua própria parede aí, vai um cabo até de 5 metros, outro se desejar, né, vamos aproximar aqui, ó, um kit nosso aqui, tá, ó, aqui que ela vai desmontada, tá, ao você montar ela desse jeito que está aqui hoje, ó, você vai passar só fita de autofusão aqui, e fita isolante, né, aqui vai o elemento irradiante, plano terra aqui, tá, produto de alta qualidade, tá, ó, feito pra durar, suporte nosso, tudo de alumínio aqui, tá, aqui é produto zincado, né, amarelo aí, pra suportar em temperos, né, chuva e etc, né, aqui os parafusos é de aço inox, a base aqui é de alumínio, aqui também, aqui, vê, é que já falei, né, aqui a base é tudo de alumínio, aqui é tudo de latão niquelado, aqui banho de ouro, tá, melhorar o contato aqui, e aqui é uma aço de aço banhada cobre, tá, vamos ver aqui, ó, então agora você pode ser feliz, né, você comprou o seu HTzinho aqui, ó, igual nós temos em mãos aqui, e a cobertura é baixa, né, olha só a parte da antena, a antena maior, dual band já também, né, e vai aumentar a sua cobertura aí, com certeza pra mais de 4km, tá bom, gente, e é isso aí, espero ter ajudado a todos aí, tá, qualquer dúvida, deixa a sua pergunta aí, o nosso novo lançamento aí, exclusivo pra venda, um abraço aí, até a próxima aí, muito obrigado por assistir o seu vídeo aí, curta nosso canal, sempre produtos e novidades a parte de rádio comunicação e sistema de telecomunicações aí, tá bom, somos uma empresa de engenharia, deixa o seu like aí, inscreva-se no nosso canal, um abração aí, até a próxima, tchau, tchau.